A partir de maio entra em vigor um novo apoio do Estado para as licenças parentais. A remuneração será dada aos pais que fiquem a trabalhar em part-time três meses depois do gozo da licença inicial. O apoio é de 20% e é válido até o bebê ter um ano. Na nova lei, que entra em vigor na próxima segunda-feira, o Estado vai dar um novo apoio aos pais que fiquem a trabalhar em regime de part-time três meses depois do gozo da licença parental inicial. Significa isto que, além do salário que vão receber fruto do trabalho a tempo parcial, acresce os 20% do ordenado que será pago pela Segurança Social. A mudança é uma das consequências da nova agenda do trabalho digno e estipula que os pais podem decidir entre tirar os três meses de licença em conjunto ou tirarem o período estipulado, mas de maneira seguida. Contudo, deve ser requerida entre 150 dias a 180, depois de gozada a licença parental inicial ou até a criança fazer um ano de vida. É ainda de fazer referência que, em cima da mesa, o Governo está a discutir a possibilidade de criar uma nova licença, paga a 90%, caso o pai tire dois meses de licença parental. Entre as mudanças que entram em vigor já no próximo dia 1 de maio, está também o aumento da remuneração para quem escolhe a licença parental alargada. Legenda por Sônia Ruberti